Vídeo novo se iniciando, Toguro Nara, pega a visão, mano, do... Ô, Lucumete, ó, eu aluguei CBRB essa casa aqui, né, em Nova Iorque, só que aqui é proibido alugar, eu ia lá saber, mano. Aí eu recebi a mensagem, please, Toguro, não menciona o CBRB, se alguém bater na porta, mano, fala que você é amigo da Tereza, não abre a porta, curta a sua viagem e, por favor, não diga nada, mano. Caralho, Vídeo novo se iniciando, tem Toguro correndo o risco de ser sequestrado, sei lá, e bater alguém aí, mano, ó, na realidade eu aluguei AirBnB, me levaram pra um endereço, só que aí outro. Ó, que rolo, velho, é isso, é rolo, mano, nossa, nossa, eu tô fudido, Feds, mas, Vídeo novo se iniciando, Toguro na área, vamos correr, tudo bem, energia positiva, vou tomar um banho, vou fazer um cardiozinho na rua, vou dar um golezinho, bora. Quero curtir em Nova York, tomar um banho, tomara que não tenha alguém aí, né, me esperando, né, Fideliza Felas, veja o que vai acontecer essa semana aí. Música 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 Grana que rola aqui, hein, tem Toguro pensando em grana na gringa, tem like, velho. Central Park, aluguei uma bikezinha, 22 doleta, duas horas, na conversão, logicamente, Toguro, quase 80 pau mais, quase 100 pau, essa brincadeira aí. Nossa, tamo aí, tamo curtindo, tem que aproveitar, velho, Central Park, energia é muito foda, dá sentada aqui pra brisar um pouco com os velhos, descansar um pouco, também é que hoje foi bem corrido, né, peguei avião, hoje vou dormir igual a criança, vou treinar e vou dormir, velho, amanhã acordar cedo. Mano, olha o tamanho desse prédio, cara, pode, velho, olha o outro ali que eu estou vendo, olha o tamanho desse prédio aqui, velho, nossa, bebendo a minha aguinha, tamo aí, adoro na Central Park, os cavalos, imagina se está com ele que vai estar bem do meu lado, com chance, porrada nele. Essa é a famosa Apple, velho, nunca fica vazia, pega a visão disso, velho, lá no domingo, olha como tá cheio, cara, olha isso, todo mundo gastando, velho, torrando, não tem ninguém aqui moscando não, velho, caralho, velho, só que é a empresa que mais cresce, aí se não for é a mais valiosa aí no mundo atualmente, olha isso, velho, só a gente comprando, torrando. Querida, mano, tem as lojas mais caras aí do mundo, né, tá pesado, mano, a moeda saindo com o bagulho da Louis Vuitton, mano, pesadelo, mano, velho, cara pra caralho. É, louco do cara que foi na foto minha aqui no Louis Vuitton, tá bem disfarçado com a arma lá. Tem essa Tiffany também, velho, acho que dá pra pôquer da Hornet de Tiffany, hein, ou a Z4, eu já tinha pensado nisso. Quem tinha a Z4 com a... uma XJ com a cor Tiffany era tiozão, vi, das antigas, mano. É, Tiffany. Uma brisa, rapaz, isso aqui é o prédio do Trump. Tem uma segurança antibomba, isso não? Os caras tão armados até os dentes ali, esse pai, hein. Acho que os caras, pra ver. Tem a loja da Gucci aqui também, velho. Só os patrão, mano. A mina saindo, será que tem dinheiro? Só os dois aí? Nossa, patisacos, mano. Segurança, mas se eu te falar que essa blusa aqui é uns dois mil dólares, velho. Vocês botam a fé? Vocês botam a fé, velho, se eu falar? Dois mil dólares, velho. Armani, tem as lojas da pivra aqui, mano. Mas essa rua tem a principal loja que eu quero ver. É a Nintendo, mano. É ali no... É ali já, naquele buraquinho ali, ó. Sou viciado na Nintendo, né? Quem acompanha sabe. Grande felicidade, sempre tá... Tá vindo nessa loja aqui. Se eu vinha, Nova York! E não passar na Nintendo, mano. Não vinha Nova York, cara, né? Chique. Concorrente aí, um pouquinho da... Da Playstation, da Apple. Da Nintendo, né? Tem a loja própria da Microsoft, mas nem me interessa entrar. Particularmente, eu não... Sou muito brisado, né? Onde eu não estou, mano? Nintendo ou Squirtle, mano? Quem está aqui realmente é fã mesmo. Olha o tamanho do Squirtle. Gengar! Olha o Gengar, velho. Charizard. Monta alguém, cara. Olha o que olha da cara, velho. Fosse 10 dólares eu comprei. 12. Caro não, pô. Espeitão. Direto da Nintendo, velho. Ia achar o mesmo mercado aí. Vamos tentar... Comprar algumas coisinhas aí, né? Pra durar alguns dias. Talvez você compre uma tapo-air também. Tô fazendo a dieta aí, velho, velho. Dá porra, velho. 3,50 dólares. É, ó, velho. Tem um ali de 12 dólares, velho. 1,5 quilo, eu acho. Então, primeira parte, estamos comprados. Arroz. Vamos ver se nós achamos a cebola. Ah, tem aqui, ó. Tem temperosinha. Mas, pô. Vamos comprar cebola e alho. Fica top, hein, pai? E alho que você pode... Olha cara pra caralho. Essa cebola tá bombada, velho. Esse alho também, mano. Pega só um, velho. Aqui é pura grotox. Pura bomba. Pura na bol. Dá pra levar essa sacola até o meu... Minha casa, velho. Minha casa é lá em Simão, brother. Meu Deus. O pé tá tudo sujo. Não tem um velho, velho. Cansei. Descanso muito. Minha vida. Eu nunca gastei tão, hein. Deu 100 dólares na minha comida. Guaraná zero, água. Vou botar no congelador aqui, velho. Pra comer tipo fome. Aí, galera. Tamo fazendo. Vamos ver o que vai sair daqui. Sem doleta, velho. Caro pra caralho. Arroz, comida. Comprei azeite, alho, pão. Tudo, velho. Tudo não. Pouca coisa deu. Topo Air. 5 dólares, Topo Air. Aê, Tiaguinho. Saiu um pouco paposo esse arroz aí. Mas vamos experimentar, né? Faz um pouco de sujeira aí, mas... Mano, hoje eu juro pra você que eu vou treinar retardado mental. Hoje eu vou usar drogas pra treinar. Drogas. Eu quero fazer o melhor treino da minha vida. Porque hoje, mano, correu tudo bem. Pô, que porra de cabeça, velho. Isso é? Correu tudo tranquilo. Então, hoje eu quero treinar igual retardado mental. Então, vamos comer, se alimentar, editar um videozão e treinar igual doente. Nunca dormi tão bem na minha vida, capoteira. 11 horas da noite, 10 horas, eu acho. Mano, tô felizão. Nem treinei ontem, era pra eu treinar, né? Falei, vou fazer o melhor treino da minha vida. Mas eu acabei capotando, dormi. Mano, tô feliz, mano. Dormi bem. Acordei bem, né? Apesar de dormir bem aí. Ter feito essa parada aí de... Não sei se vocês viram o vídeo anterior, né? Ou eu gravei nesse vídeo, eu acho. Mano, eu dormi bem pra caralho. Cozinhei. Hoje foi o pico da minha viagem. Fazia tempo que eu não ficava feliz assim, velho. Tô felizão. Acordei feliz agora também. Tomei um termogênico já. Ai! 7 horas da manhã, velho. Real. Da 3 vs Nutrition. E bora pra frente. Mas tô louco. Não, não tô louco ainda. Tô louco de felicidade, pré-treino. Não batendo ainda, não. Bom dia, galera. 7 horas da manhã. Riozinho. Tem uma academia aqui em frente onde eu tô morando, né? Morando ou dormindo, né? Planet Fitness. E eu vou ver se dá pra pagar. Pelo menos aí, 10 dólares, né? 20 dólares o dia. É barato essa academia. Mano, se não me engano, é 20 dólares o mês, velho. Aí a diária os caras arregaçam, né? Mas vamos ver se não desenrola aqui. Ele é 20 bucks. 20 dólares, né? Bucks é uma gíria. E eu já vou ter que pagar no cartão de crédito. Eu não aceito dinheiro. E eu posso treinar tarde também. Então é meio que dois treinos aí por 20 dólares, velho. E eu vou treinar hoje à noite, mano. Eu vou fazer o melhor treino da minha vida hoje agora, velho. Juro, eu tô feliz. Já tô feliz, velho. Bateu, mano. Tomei dose triplicada. Mas eu tô feliz, velho. Tá aqui, mas eu tô feliz, velho. Pô, eu tô feliz pra caralho. Tenho novo pra correr. Bora. Põe Smart Fit, tá ligado? Então eu tô treinando. Bateu o auge da felicidade. Vou fazer dois treinos hoje. Vou fazer um treino de peito. Clássico, segunda-feira, de manhã. E vou treinar perna hoje, quando eu chegar. Mano, ontem eu andei uns 10 quilômetros, velho. Eu capotei ontem. E essa é a Planet Fitness, velho. Eu adoro treinar aqui, apesar de ser uma academia meio de mimimi. Meio de Smart Fit. Mas sei lá, velho. Me sinto bem pra caralho. Acho que é porque foi uma das primeiras academias que eu... Quando eu reagi, porque eu já vim pra Nova York umas seis vezes, né? E a primeira vez que eu fui pros Estados Unidos foi pra Nova York, né? Então, sei lá, tem a ver. Não tinha condição de treinar, não tinha muito dinheiro. Vem com o dinheiro contado, né? E tô feliz, velho. Pô, contagia demais essa felicidade de estar aqui, de estar treinando. Estou treinando uma academia diferente. Contagia demais, velho. Contagia demais. Comprei um ASICzinho. Nem mostrei pra vocês, né? Pretão. Porque tava na promoção. Meio que saiu por 20 dólares esse. Barato, né? O Brasil já tá uns mil reais, velho. Foda. Tô feliz, velho. Espero que essa felicidade contageia vocês. E que vocês consigam realizar todos os seus sonhos, velho. Você já tá na gringa. Você já tá treinando numa Planet Fitness. Em Nova York, né? Tô feliz, mano. Feliz. Espero que isso contageia vocês. Isso é uma motivação. Acho que eu escolhi o músculo errado pra começar, velho. Tem poucos exercícios de peito. Esse cara tá fazendo um quadro e série aqui, velho. Quatro séries no pack deck, velho. Fui fazer. Acho que eu escolhi outro exercício. Ombro. Acho que vou fazer um ombro, velho. Peito e ombro hoje. Sei lá. Tô misturando. Vou fazer tudo, mano. Tô bem louco. Peitoral. A galera tá tudo usando, velho. O cara tá fazendo glúteo aqui mesmo, velho. Olha isso. Enquanto eu fui lavar minha coqueteleira, o cara já se apossou do maquinário, velho. Deu nem tempo de lavar a coqueteleira, mano. Esteira tem a vontade. É nível Smart Fit, velho. Acho que a Smart... Dá uma copiada aqui. Mas aqui os caras usam tudo roxo, mano. É, usou o rosa, mas até... Tá movimentando, né? Quando é minha Planet Fitness. Mano, e o risco de ser preso nos Estados Unidos, velho? Aqui nessa bolsa tem um compartimento, velho. Olha o que eu achei aqui, velho. Sem maldade, velho. Olha o risco de ser preso nos Estados Unidos, velho. Mano, testosterona. Será que nós íamos a ser preso? Junto com o denúnio. E eu sacando o bagulho no meio de todo mundo aqui. Sem que, mano, eu tava procurando minha chave. Que eu perdi. Acho que tá aqui, ó. Pra você ter ideia. O compartimento é bem escondido, velho. Mano, em tempo de eu ser preso, velho. Puta que pariu, brother. Meu Deus do céu. Eu fui procurar... Ó, o compartimento é aqui, ó. Eu vou até ligar. E é isso, ó. É bem aqui, ó. Eu não achei a chave ainda. Olha o meu dedo onde tá, ó. Olha o meu dedo aqui, ó. Mano, em tempo de eu ser preso. Vou jogar essa porra fora. Imagina se eu não levo um quadro aqui, mano. Não tem segredo, galera. Não tem segredo. Dez claras. Tem o arrozinho de ontem ainda. Tô fazendo aqui, né? Correria total. Acordei cedo, mano. É muito bom acordar cedo, velho. Põe aqui, né? Pra dar um grau. Uma bagunça da porra aqui, velho. Limpar. Saí correndo oito horas ainda, velho. Top pra caralho. Fiz um monte de coisa. Treinei. Oito e meia da manhã ainda. Vou fazer correndo aqui. Vou fazer alguns bifes. Vou tentar levar marmita. Que eu comprei... É... Marmiteira pra levar, né? Vamos ver se dá certo, né, velho. Caralho, marmitana gringa, mano. Aí é pressão, hein, filha. O arroz e bicho aqui. Bora ficar chimpado no bagulho, velho. Acabei de fazer meu ovinho. Como não tem microondas, eu quero ver como é que eu vou esquentar esse arroz. Acho que eu vou dar uma esquentada aqui mesmo. Aqui, ó. Põe no fogo baixo. Já vou fazer minhas marmitas também, velho. Vou esquentar pouco. Já vou fazer minhas marmitinhas, então. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Galera, tô finalizando o vídeo. Eu fiquei com puta medo, mano. Como assim, cara? Eu tô viajando com essa merda. Vou jogar isso fora, andando pela rua. Imagina se eu levo em quadro. Tipo assim, galera. Amino ácido aí da Growth. Nossa bruxaria. Mas é estrangeiro aqui, obviamente. Mas é tipo, mano... Tamo errado no... Ó, o bagulho já foi pra lá de novo. Cadê? Vou jogar fora essa merda, velho. Deixa eu pegar aqui. O bagulho já foi pra cá de novo. Deixa eu mostrar. Olha a visão. Mano, eu poderia ser preso por isso aqui, brother. Olha isso. Imagina nós andando por isso aqui, ó. Poderia ser preso, velho. Olha o B, ó. Testosterona e boldenona, brother. Não sei nem por que isso aqui tá na minha mala. Não sei nem por que isso tá na minha mala. Eu viajei por Miami. Ó, São Brasil. Passei no alfândega. Normal. Fodido até. Alfândega pra entrar nos Estados Unidos. Mano, reviraram minha bolsa tudo, velho. E depois foi... Reviraram minha bolsa mais foda ainda quando eu fui em Miami e Nova York. Mano, em tempo de... Sei lá o que que poderia dar pra mim. Já dá uma... Mano, eu vou jogar isso fora. Eu não quero nem andar com isso aqui, cara. Isso aqui é proibido, velho. Proibidaço aqui. Tipo, usar rolo. Dez anos preso. Poderia me fuder literalmente, velho. Fuder literalmente. Então, um vídeo novo aí pra vocês, né? Fideliza no like. Vou tentar passar dois vídeos por dia. Vou me arrumar aqui rapidão. Arrumar minhas coisas. E já vou dar um jet. Porque, mano... Nova York é assim. Correria e já já eu tô indo embora. Também eu tô esquentando meu franguinho. Meu arroz. Pra eu poder correr aí. Então, arrumar mitando em Nova York. Tem like, fellas. Fideliza aí. E aí